Olá pessoal, canal da Helena Brasil Total. Pessoal, a atriz Júlia Dallavia, de 18 anos, foi a queridinha pela sua atuação em Velho Chico, no papel da jovem Tereza. Agora, gente, ela fará um personagem intrigante, que terá que fazer um sacrifício enorme durante a sua participação em Os Dias Eram Assim, que passa na época do regime militar e está para começar as gravações das cenas. O sacrifício, gente, é que ela vai ter que emagrecer, e muito, gente. Segundo a atriz, sua personagem contrairá Aids no decorrer da trama, e ela terá que perder muito peso, apesar, gente, que ela já está um pouco magra. Veja as fotos. Ela explica que uma nutricionista está acompanhando o emagrecimento dela, e também ela faz exercícios físicos. Mas o peso vai ser perdido de acordo com o decorrer das gravações. No que se refere, gente, à carreira, a Júlia acredita ter sorte por estar recebendo papéis interessantes. Júlia também mostrou, gente, na revista VIP, suas formas sedutoras. Veja as fotos, gente, que eu estou colocando aí para vocês. Tá aí, gente, novo papel da Júlia vai ter que emagrecer. Ossos do ofício, né, gente? Diga-se de passagem, gente, eu adorei a participação da Júlia com o Renato Góes na primeira fase do Velho Chico. Se ela fizer como ela fez no Velho Chico, ela vai ser muito bacana nessa novela. Tá aí, pessoal? Vou ficando por aqui. Se inscrevam no meu canal, deixem o seu like, os seus comentários. Bye, bye, gente! Até meu próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!